Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Bom dia, plateia linda! Está iniciando neste momento o seu novo reality, Art Music. Esse programa que tem a realização do Parque 10 Mall e da TV em Tempo vai encantar todos vocês. Sabe por quê? Porque estaremos com você ao vivo aqui do Café Teatro na sua TV em Tempo todos os sábados às 11h30 da manhã. Agora, para vocês entenderem um pouquinho aí de casa, o nosso jogo eu vou explicar rapidamente para vocês, tá bom? Aqui ao vivo temos os convidados, é aberto ao público, temos as torcidas maravilhosas, os nossos candidatos. Eita! Torcida animada, bonita! E você aí de casa vai participar torcendo. São 42 candidatos que estarão conosco no reality. Mas olha só, iniciamos as inscrições e tivemos mais de 900 vídeos de inscritos. Os nossos jurados suaram a camisa para escolher esses 42, porque tem muita gente de qualidade, muita gente que canta bem. E não é só para novo talento não, tá? Não é só para calouro não. Tem profissional, tem gente que já trabalha com a música, já vive de música. Então, tem muita surpresa boa para vocês. E é claro, quem escolhe, minha gente? O candidato vencedor. Quem é? Quem é? É, os nossos queridos jurados que já estão aqui. Ele, o nosso jurado fixo. O pop da selva! Arlindo Júnior! O Arlindo, que é muito querido pelo público, tem uma história não só no Boi Bumbá de Manaus, no Caprichoso, mas também na nossa cultura, faz parte da nossa cultura. E é um artista que está sempre se reinventando e sempre, sempre, sempre fazendo sucesso. Obrigada, Arlindo. O Arlindo é um dos nossos três jurados fixos, tá? Ele, o próximo jurado que está ao lado dele, é internacional. Ele já rodou o mundo com sucesso tique, 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 tac. Zezinho Correia! Obrigada, Zezinho, por abrilhantar a nossa mesa de jurados, tá? E ela, ao lado do Zezinho Correia, ela é exigente, ela é técnica, ela fala tudo o que pensa. E tem muitos anos de carreira, é cantora, compositora. Ela em Mendonça! Obrigada, Helen. E teremos sempre dois jurados convidados. A primeira convidada dessa noite é a maestrina Helena Kocoynova. Acertei? Koynova! Helena Koynova! Helena! Maestrina, violonista. Ela está à frente de um coral lindo de crianças que a gente quer trazer para cantar aqui para vocês. Bem-vinda, maestrina. Muito obrigada pela sua presença, abrilhantando a nossa mesa também. E ela? Maravilhosa, jornalista, consagrada da nossa região. Hoje ela é diretora do jornalismo, da TV em Tempo, comanda tudo. Gente boa, talentosa. Marcela Rosa! Ui, 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 ui. Agora vamos. Vamos começar? Ah! Estão prontos? Sim! Ai, ai, ai. Então vou chamar o nosso primeiro concorrente da manhã de hoje. É ele. Ai, ele está nervoso. Muito nervoso. Mas ele vai arrasar com vocês. Ele. Tiago Frazão! Bom dia, pessoal. Oi, Tiago. Olá, convidou. Bem-vindo. Obrigado. Tiago, tem torcida? Tem, está ali, ó. Olha a torcida do Tiago. Tiago, já canta, já tem experiência. Como é que é a sua vida? Então, eu cantei durante muito tempo na igreja. Hoje eu estou cantando em casamentos, eventos, bailes. Estou nessa vida, hein? Que maravilha, Tiago. Agora eu quero ver, quero conhecer a sua torcida. Posso? Pode, pode sim. Ele que também vai estar conosco aqui todos os sábados. O nosso repórter querido, animadíssimo, Bruno Fonseca. Cadê a torcida do Tiago? Muito bom dia! Bom dia, Camila. Estou todo arrepiado aqui, olha. Bom dia, Manaus, para você que nos assiste aqui pela tela da TV em tempo. E olha só, todo sábado, eu também vou estar aqui juntinho com você, acompanhando a emoção que toma conta na sua manhã de sábado. E olha só, esse aqui vai ser o nosso cantinho, tá? Onde eu vou estar com a família, com os amigos. E eu já estou aqui com a irmã do Tiago, a Patrícia Frazão. Camila, eu acho que ela está mais nervosa que o Tiago, não é isso? Bom dia! Bom dia a todos. Realmente estou muito, muito nervosa, mas eu sei que ele vai arrebentar. São Jorge em peso está assistindo. São Jorge em peso está assistindo, torcendo por ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem uma galera animada aqui, viu, Camila? Olha só! Eu volto contigo aí no palco. Beleza! Tiago, que música a gente vai ouvir? Força Estranha, do Caetano Veloso. Que delícia! Então vamos começar muito bem. Para vocês, plateia, para vocês de casa, prepara o coração e escolhe o seu candidato. Com vocês, Tiago Frazão! Um, dois, três... Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Pus os meus pés no riacho E acho que nunca o tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz Tamanha Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade Encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sobre o sol E o sol sobre a estrada é o sol Sobre a estrada é o sol É Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz Tamanha Por isso uma força Tamanha Me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz, essa voz Tamanha Esse foi o Tiago Frazão, o nosso primeiro concorrente de hoje Não falei que ele arrasa? Parabéns Tiago, e desde já boa sorte Obrigado pessoal, bom dia E já vamos direto para a nossa segunda concorrente do dia É ela, vem pra cá Lindeza, querida Evelyn Castro Olá Oi boneca Olá Bem vinda Muito obrigada Evelyn, você começou a cantar Tem uma banda atualmente, canta na banda? Sim, eu tenho uma banda chamada Eve 5 Olha A gente canta pra ele E qual o ritmo que vocês mais cantam? A gente costuma tocar reggae e rock Reggae e rock A gente faz uma mistura dos dois Vai trazer o que hoje pra esse palco? Hoje eu vou cantar Queen Nossa Corajosa Bruno, a Evelyn é pequena, mas corajosa E a torcida dela é animada? Animada E olha só Camila Família, na família tem músico Eu tava conversando com a mãe dela aqui Eu sei que o irmão dela é guitarrista dessa banda Olha só que bacana Olha, eu tô aqui com a Maria do Socorro Ela que é a mãe Ela não tá nervosa Já tá acostumada com a filha sendo estrela? Sim Eles representam muito na noite, né? Cantam E a gente sempre acompanha Eu, meu esposo, meu marido A gente sempre tá acompanhando eles Então Não é que a gente não esteja nervosa Mas dá pra aguentar um pouquinho A gente tem que ficar calma Pra que ela fique calma também Olha só Isso que é sinceridade A família tá aqui E Manaus inteira Agora vai acompanhar A performance dessa estrela É, então Evelyn Siga o conselho da sua mãe Fique tranquila O palco é todo seu Obrigada Com Bohemia Rap Zone Isso Evelyn Castro Com os aplausos de você Mama Mama Just scared of me Put a guard against His head But my trigger now is dead Mama Life just began But now I've gone and thrown it all the way Mama, didn't mean to make her cry If I'm not back again and stop tomorrow Carry on, carry on Cause nothing really matters Too late, my time has come Send the shivers on my spine But it's like it all, it's time Even goodbye, everybody I've got to go Gotta leave it all behind the face That you're all Mama I don't wanna die Cause sometimes wish I've never been but at all Oh, yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me Que vozerão, menina Parabéns, Evelyn Por favor, por aqui Parabéns Estamos na torcida, não é não? Agora vamos A nossa terceira participante do programa de hoje É outra moça que tem a voz maravilhosa Vocês vão amar, senhores jurados Kézia Neves Vem pra cá Olá, oi, gente Oi, Kézia Olá, tudo bem? Pronta a dama de vermelho? Eu acho que estou pronta Tenho certeza que você está pronta Vou tentar dar o meu melhor Kézia, já tem experiência na área? Tenho Vim de uma família de músicos Foram eles que me incentivaram E canto na noite há uns dois anos profissionalmente E estou aqui hoje Espero que vocês gostem Trouxe torcida? Trouxe a minha família, meus amigos ali Eita, cadê, Bruno? A torcida da Kézia Olha só, o pessoal está animado aqui Tem gente só no estilo aqui E olha só, tem até placa aqui A galera de Maués assistindo aqui também O nosso programa Art Music E a gente vai conversar com a mãe dela Que é a dona Albertina Neves Albertina, uma família de músicos, então Colocando mais uma em destaque Sim, sempre A Kézia Ser mãe da Kézia É ter uma surpresa boa a cada momento A Kézia, ela nos surpreende a cada momento Com a música É a vida dela É o que ela gosta E nós a apoiamos em todos os momentos Olha só, que lindo, né? É a emoção tomando conta Do Art Music Camila, volto contigo no palco Que linda! A Kézia falou assim pra mim no meu ouvido Mamãe vai chorar Então pra mamãe da Kézia chorar E pra vocês se deliciarem aí em casa E nossa plateia maravilhosa com vocês Kézia Neves cantando Love on the Brain And you got me like Oh, what you want from me And I tried to buy a pretty high for the price too high Baby, you got me like Oh, you love me when I fall apart So you can put me together And throw me against the wall And baby, I first fight for fire Just to get close to you Can burn some, baby And I run for miles Just to get a state And must be love on the brain That got me still in its way It beats me black and blue And fucks me so good And I can't get enough Love on the brain Yeah I Don't just stop in love for me Don't quit in love for me Just stop in love for me Just stop in love for me And baby, I first fight for fire Just to get close to you Can burn some, baby And I run for miles Just to get a state And I can't get enough And keep scars on my name That got me feeling this way It beats me black and blubber And fucks me so good And I can't get enough And keep the chorus on my name No matter what I do I'm not good without you And I can't get enough But spend love on the break Muito obrigada Kézia Neves Que veio de Maués A brilhantar o nosso programa de hoje Muito obrigada Kézia Boa sorte Maravilha, ainda vem mais por aí Muita gente boa Agora gente, falando em coisa boa Vou falar pra vocês Do Burger King Olha só, a promoção 2x20 Do Burger King Continua nas 3 unidades Avenida Paraíba Avenida do Turismo E também no Amazonas Shopping Então tá aí Burger King Delicioso E do seu jeito Vamos agora Pra um rápido intervalo comercial Não sai daí Pega a pipoca correndo Volta pro sofá Chama a família Almoça todo mundo assistindo a gente Porque vem mais 3 candidatos Maravilhosos Com vozes lindas Vão encantar vocês Até já Maravilhosos 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 Maravilhosos